Mude, tente mudar, cabeça pra cima Está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv Pra gente a internet é uma benção, a gente usa como expansão da nossa cobertura e é pela internet que a nossa programação chega até você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo basta você acessar o nosso site www.boasnovas.tv e ele inclusive dá mobilidade porque você pode nos acompanhar pelo seu tablet ou pelo seu smartphone e assim a Boas Novas está aí, pertinho de você, sempre, onde você estiver, abençoando a sua vida muitíssimo obrigada pela sua audiência, por nos permitir entrar na sua casa e discutir com vocês ou refletir com vocês sobre temas tão importantes para o nosso dia a dia, temas que nos fazem desfrutar melhor da vida plena e abundante que o próprio Senhor preparou para cada um de nós muitíssimo obrigada também aqui no meu registro diário a você querido semeador de Boas Novas que tem a visão de semear no reino de Deus e que nos ajuda de maneira significativa a poder estar no ar 24 horas por dia a poder abençoar tantas vidas no Brasil e no mundo levando a nossa programação, levando o amor de Jesus levando as boas novas de Cristo efetivamente a todo mundo como Ele mesmo nos ordenou então só nos resta orar por você pedir a Deus que te abençoe, que te guarde que continue mantendo a tua visão de semear no reino de Deus na Boas Novas ou em todos os lugares que você puder que você possa se sentir feliz e abençoado também por cumprir o índice de Jesus você não tem ideia quantos e-mails, quantas mensagens a gente recebe todos os dias de pessoas se dizendo abençoadas de pessoas que estavam no momento crítico e que de repente elas ouviram ou passaram, ou acompanharam a nossa programação e Deus falou com elas e Deus mudou a vida delas e Deus salvou naquele momento de algo que elas iriam fazer e que não era bom para a vida delas isso é mérito seu, querido semeador muitíssimo obrigada que Deus mantenha a sua boa mão sobre a tua vida te enchendo de graça e de misericórdia em todos os dias a você e todos aqueles que te são queridos Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele é um tema bastante importante nos últimos anos houve um avanço muito grande na compreensão do que é a fibromialgia uma síndrome porque ela apresenta várias manifestações clínicas como dor, fadiga, distúrbios do sono mas o fato que é muito pouco o fato é que muito pouco se tem falado sobre fibromialgia e portanto é um tema que precisa sim ser discutido precisa ter informações nós vamos conversar sobre esse tema porque você pediu recebemos solicitações para que nós falássemos sobre essa doença e aqui estamos hoje cabeça pra cima trazendo pra você a discussão e compreensão sobre fibromialgia começamos com o nosso informativo e já já apresentamos nossos especialistas que vão nos ajudar na compreensão do tema fibromialgia é uma síndrome comum em que a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos períodos com sensibilidade nas articulações nos músculos, tendões e em outros tecidos moles os dados epidemiológicos referentes à prevalência da fibromialgia são variáveis de acordo com diferentes estudos dependendo da população avaliada dos autores e da metodologia aplicada em estudos americanos e europeus a prevalência encontrada foi de 2,1% na prática clínica da família 5,7% na clínica geral de 5 a 8% em pacientes hospitalizados e chegando de 14 a 20% dos atendimentos em reumatologia existe forte predominância do sexo feminino com um pico de incidência entre os 30 e os 50 anos de idade podendo manifestar-se em crianças adolescentes e indivíduos mais idosos pois é, viu? uma abrangência grande para variar as mulheres estão aí com uma predominância em relação a essa doença e a gente vai falar sobre esse tema um tema pouco falado como eu já comentei mas que você pediu e a gente trouxe especialistas aqui para nos ajudar a compreender a tirar dúvidas sobre a fibromialgia para falar sobre o tema recebemos aqui no estúdio a Débora Moura Guiar Débora é médica reumatologista do Hospital Federal de Bom Sucesso e é também professora na Universidade Estácio de Sá muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente no Cabeça eu que agradeço ainda mais com esse tema extremamente relevante a gente acabou de ver a incidência da fibromialgia então é muito bom ter esse espaço para discutir essa patologia bacana também conosco Ana Paula Camargo você já conhece Ana Paula ela é também fisioterapeuta e pesquisadora da UFRJ muito bom ter ela aqui conosco muito bom falar sobre fibromialgia né porque está assim super na moda né então muita gente se diz com fibromialgia mas na verdade a gente vai conversar um pouco sobre essa questão e ver que é uma doença que não é de todos né apesar de ser prevalência muito alta né muita gente se diz com fibromialgia e trata como se fosse fibromialgia mas pode não ser pode não ser bacana vamos entender esse negócio né vamos entender e também conosco completando o nosso time de hoje é a Ana Clara Miranda Ana Clara terapeuta ocupacional na área de saúde mental e desenvolvimento infantil no interagindo que é um espaço de desenvolvimento como você mesma disse fresquinho saindo do forno né muitíssimo obrigada por ter aqui com a gente também né de estar incluindo a terapia ocupacional nesse tratamento que é muito importante né eu achei a ideia muito legal e estou muito feliz de estar aqui representando a terapia ocupacional com as colegas também especialistas na área perfeito perfeito pois é gente olha a gente está realmente falando sobre esse tema esse foi pedido de telespectadores né tivemos vários pedidos para conversar sobre o tema o que comprova né a questão de que ele é muito pouco falado embora seja algo que está aí até aparecendo muito mais né com uma incidência significativa mas pouco se fala sobre a fibromialgia no nosso informativo já se disse um pouquinho o que que é essa doença agora como é que a gente chama para ela é doença é é uma síndrome é você já usou outro termo uma patologia uma patologia como é que a gente chama para ela patologia é sinônimo de doença pode dizer uma síndrome porque tem diversas manifestações clínicas eu a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica associada com outros sintomas que já foram ditos como alteração do humor distúrbios do sono e também sintomas articulares muita dor articular e também parestesia tá o que a gente não pode ter na fibromialgia é inchaço das articulações o paciente muitas vezes ele refere que as articulações estão inchadas mas quando o médico reumatologista vai examinar não tem inchaço nas articulações antes da gente continuar falando eu queria até falar da história da fibromialgia que a gente está sendo muito falado agora mas é uma doença que já é descrita desde 1904 como fibrosite esse it tudo it em medicina quer dizer inflamação em 1970 foi trocado o nome quando se começou a estudar mais e perceber mais que não temos apenas inflamação que não tem inflamação na fibromialgia temos mesmo dor difusa e a patologia começa no sistema nervoso central existem diversas alterações funcionais no sistema nervoso central que a gente vai comentar mais ao longo do programa dando a principal que eu queria destacar já nesse momento é um baixo fluxo sanguíneo no tálamo que é uma região de processamento dos sinais que vem então o paciente com fibromialgia ele percebe a dor de maneira diferente qualquer estímulo mesmo não doloroso pode gerar dor e existe uma dor crônica contínua que leva a diversas alterações no dia a dia do paciente dor nas juntas dor nas juntas na musculatura também a dor é crônica e é difusa tá uma dor difusa crônica é isso daí que a doutora falou é super importante realmente né porque todo mundo pensa que é uma uma patologia uma síndrome que ela é periférica mas na verdade é do sistema nervoso central mas essa é uma resposta exacerbada de dor então o que a gente paciente não que não possui fibromialgia sentiriam normalmente o paciente com fibromialgia tem uma dor num crescente muito grande e ela pode aparecer de repente normalmente o paciente relata que não possuía dor e de repente pum aparece a dor agora ela é confundida né que eu comecei falando porque o paciente com estresse ele também pode estar relatando o mesmo quadro que um paciente com fibromialgia então o paciente chega ao consultório olha eu estou sentindo dor no corpo todo eu estou sentindo o distúrbio do sono fadiga cansaço demais dores de cabeça e aí o médico fala bom será fibromialgia né e aí você vai ver o histórico desse indivíduo você vê que o indivíduo está sob estresse extremo então esteve sobre um estresse extremo que pode desenvolver o mesmo quadro só que temporário da parecido com fibromialgia mas não é como é de diagnóstico clínico né então a fibromialgia acontece de muitos pacientes acharem e terem até o diagnóstico de fibromialgia e não possuírem fibromialgia estarem num momento de estresse extremo só pra gente falar mais um pouquinho pra fazer o diagnóstico diferencial da fibromialgia com estresse agudo o tempo que é fundamental é uma dor crônica que dura mais de 3 meses excluídas outras patologias que podem também dar dor crônica articular muscular que as principais são o hipotiroidismo hepatite C deficiência de vitamina D da outra vez que eu estive aqui eu já falei essas são as outras patologias que se confundem confundem então pra gente fazer um diagnóstico clínico de exclusão a gente tem que ter dor difusa crônica que dura mais de 3 meses excluindo essas outras patologias então a história do estresse com a fibromialgia a gente acaba diferenciando pelo tempo de aconometimento mais de 3 meses daí a importância de um profissional abalizado pra poder avaliar e fazer a diferença e não diagnosticar não misturar as bolas e acabar dando um diagnóstico diferente eu acho também que a Débora vai poder complementar que as vezes esse paciente até chegar no médico no reumatologista pra chegar nesse diagnóstico ele já passou por um estresse já passou na mão de tantos profissionais e não conseguiu o diagnóstico até ele chegar no reumatologista pra conseguir um diagnóstico da fibromialgia é bem complicado e bem difícil é um caminho muito longo é verdade a história geralmente é essa o paciente chega no consultório já com uma bolsa com diversos exames tomografias ressonâncias todas normais e todos os colegas falam pra eles dizem assim você não tem nada não tem nenhuma alteração não tem nenhum dano estrutural mas existe uma dor que tem critérios clínicos pra acontecerem tá então a história geralmente é essa a gente está falando né a questão da dor nas articulações na musculação quer dizer dor como uma característica mas a gente falou também na questão da fadiga dos distúrbios do sono dor de cabeça né quer dizer outras coisas que aparecem outras manifestações clínicas né como vocês qualificam elas aparecem essas várias manifestações numa mesma pessoa que tem a doença ou na verdade um pode manifestar com a fadiga outro com as dores como é que é essas essas manifestações essas características elas são acumuladas ou elas são dispersas e diferenciam de pessoa pra pessoa pra gente fechar o diagnóstico de fibromialgia a gente precisa ter a dor crônica difusa mas o sono não reparador é um novo critério que foi publicado pelo colégio americano de reumatologia então isso acaba sendo necessário pro diagnóstico agora humor varia mais ou menos dependendo de paciente com paciente alterações positivas durmência nas mãos é uma coisa também que a gente vê muito na fibromialgia isso também varia de paciente pra paciente outra coisa que é muito associada é síndrome de intestino irritável ter diarreia um intestino disfuncional também varia os pacientes tem mais ou menos isso também outra coisa que tem vários pacientes que me procuram que eu preciso falar são várias infecções urinárias com EAS urinocultura normal então quando o paciente tem muita infecção urinária associada a dor no corpo e um sono não reparador que é você já acordar cansado é uma coisa que a gente tem que investigar fibromialgia excluir outras causas pra dar esse diagnóstico clínico diagnóstico de exclusão tá? perfeito pois é a gente aí já vai pro nosso primeiro intervalo né? aqui o tempo passa rapidinho vamos pro nosso primeiro intervalo e eu queria voltar entendendo com vocês um pouquinho as causas dessa doença né? o que que causa fibromialgia e a gente já começar a falar um pouquinho sobre tratamento pra isso né? é uma doença que tem cura é uma doença capaz de matar como é que é essa história? mas logo depois do intervalo tá bom? vamos lá hoje aqui conversando sobre fibromialgia você pediu e a gente tá aqui convidou as doutoras pra trazer respostas pra gente identificar o problema especialmente com o objetivo de ajudar você e a gente aprender também né? porque uma coisa que acontece que a gente aprende muito aqui no Cabeça Pra Cima pra mim é extraordinário né? é extraordinário poder contar sempre com vocês aqui tirando dúvidas e trazendo informações então fibromialgia é uma doença com prevalência aí em mulheres inclusive em mulheres e crianças né? como é que é isso? por que que os homens eles são menos suscetíveis a fibromialgia? idosos também idosos também? homens ou mulheres? isso é as mulheres elas têm essa característica hormonal muito importante né? já traí doença Ana Paula tudo a mulher é mais tudo a mulher é mais que coisa mas eu acho que isso é uma questão assim quanto mais desafios né? mais o indivíduo tenta né? administrar aqueles desafios e tem um crescimento né? então assim a mulher como ela tem essa necessidade de gerar o outro ser né? então o corpo dela recebe mais estresse né? de vida do que um um corpo masculino né? então a gente tem todo um corpo preparado para a geração de um novo ser então nós temos essa essa condição né? que é uma condição que eu acho que é interessante né? mas ela traz com ela um preço né? e esses hormônios eles fazem um diferencial mesmo na vida desse indivíduo e pode trazer com ele se o corpo desequilibrado a mente desequilibrada trazer com ele várias patologias e dentre elas a fibromialgia né? isso não quer dizer que no indivíduo masculino não possua fibromialgia é muito mais difícil né? assim como também o envelhecimento da mulher o homem também tem um envelhecimento né? a menopausa a andropausa também existe mas como é pouquíssimo falado as pessoas acham que o indivíduo não possui as vezes ele está passando por aquela situação aquela patologia aquela síndrome e não consegue o diagnóstico porque é como câncer de mama o homem também tem câncer de mama né? então assim as mulheres elas têm essa prevalência por uma questão até hormonal a gente vê que a prevalência é maior entre jovens né? onde tem um estresse de vida que pode ser um desencadeador dessa patologia né? então você vê essa jovem entrando no mercado de trabalho entrando saindo da casa dos pais ou entrando no primeiro emprego taxas hormonais diferentes né? então tudo isso pode ser um fator irritante para desencadear a fibromialgia olha só quem mais procura o consultório? geralmente mulheres né? numa faixa etária de 30 anos né? algumas já para 40 já procura muito difícil procurar um terapeuta ocupacional né? eles vão mais procurar o fisioterapeuta de imediato então assim geralmente chegam no consultório encaminhado pelo fisioterapeuta ou um reumatologista que tem uma conscientização de tratamento né? extensa e já chegam com uma demanda muito grande no consultório assim então é importante ter essa comunicação entre os profissionais porque senão o paciente não vai conseguir evoluir de forma adequada a gente já tem falado quer dizer tem visto aí até notícias os médicos com um monte de pressão dos pacientes que já chegam eles já chegam com o diagnóstico né? dizendo eu tenho isso assim eu preciso fazer esse tipo de exame eu quero fazer não sei o que eu quero fazer porque vai no doutor google por aí né? e só quer muitas vezes ele precisa de uma receita ele precisa de uma informação ele já chega no médico sabendo de tudo isso que acontece também com a questão da fibromialgia e a questão do exame também importante a gente está falando aqui né? assim do exame clínico como é que é feito isso né? quais são os exames qual é a avaliação da dor que a gente está usando essa questão porque realmente causa muita dúvida né? para as pessoas que não sabem um pouco da questão da fibromialgia da questão reumatológica então assim acho que a Débora até pode acrescentar sobre a questão dos exames clínicos né? perfeito então vamos começar pela questão de o que que causa essa doença a gente está falando aí do estresse a gente está falando né? uma questão do estilo de vida que as crianças já começam a ter uma agenda de dar inveja a qualquer executivo né? as mulheres às vezes talvez com essa coisa de mercado de trabalho dupla jornada etc mas o que que causa a doença? o que que causa a fibromialgia? é uma doença que apesar de diversos estudos ainda não se sabe a causa uma doença que a gente chama de idiopática não tem nada na literatura comprovando isso causa fibromialgia a gente tem associações forte associação familiar se você tem um parente com fibromialgia existe uma chance oito vezes maior de se desenvolver fibromialgia então não tem nada está em estudos anticorpos anticerotonina que também possa ter uma gênese autoimune sem causar inflamação tá? então não tem causa fibromialgia até o momento as doenças reumáticas são bem interessantes por conta disso né? a doutora deve estar sempre em contato porque é professora também e aí todas as pessoas querem saber mas o que causa? o que causa? e a maior parte das doenças reumáticas elas a gente não sabe o que ocasionou o aparecimento dessa patologia e por que outros indivíduos tem o mesmo tipo de vida e não possuem e outros tem né? então assim as doenças reumáticas eu acho que elas são interessantes por conta disso como a gente ainda não sabe não descobriu essas causas e as perguntas são maiores do que as respostas né? as pesquisas são intensas e acabam se descobrindo outras questões interessantes por conta das doenças reumáticas que são quase todas elas com essa característica ela aparece não se sabe por que e as vezes vão embora não se sabe por que também né? então o que a gente tem é um tratamento dentro desse quadro agudo da patologia quando ela está aguda né? quando ela está esse paciente está referindo referindo esse quadro então a gente tem o tratamento nesse período e depois pode ser que a doença não apareça mais ou apareça outras vezes então a gente fica como você perguntou no outro quadro né? tem cura? pois é já ia voltar para essa pergunta para dizer bom, se a gente não sabe o que causa se ela vai se ela volta a partir dos tratamentos feitos é possível dizer que tem cura essa doença? existe uma melhora com o tratamento e até o como a Ana Paula já estava falando existe uma remissão espontânea da mesma maneira que apareceu vai embora então tem gente que apresenta os sintomas durante um período e depois daquele período existe uma remissão livre de medicamento tá? mas agora a gente hoje passar um remédio e a garantir que tem cura ainda não tem mas existe controle e melhora da qualidade de vida que a gente vai continuar falando durante o programa que é a principal mensagem que a gente precisa deixar no programa que existe tratamento e melhora da qualidade de vida quais são os fatores de risco? ser mulher mulher é bem clássico existe uma associação e esse fator de risco então a gente não pode evitar pronto ser sedentário a musculatura da gente foi feita para ser reforçada para ser trabalhada se a gente é sedentário aumenta muito o risco de ter fibromialgia são basicamente os dois que a gente tem e saber lidar bem com os estresses da vida por isso que além da fisioterapia terapia ocupacional a gente tem que ter um tratamento multidisciplinar para a fisioterapia com terapia cognitivo comportamental pelo psicólogo que são fundamentais para o tratamento e para a prevenção também digamos assim na questão do suporte emocional suporte emocional é muito importante então da tendência depressão então quais são assim os sinais de alerta uma pessoa quais são os sinais de alerta que vocês indicariam para dizer assim olha procura um profissional procura um médico primeiro quais são os médicos quais são os profissionais que cuidam dessa questão o reumatologista neurologista o primeiro médico para procurar reumatologista porque pelas dores articulares a gente precisa excluir doenças sistêmicas como a gente já falou aqui hipotiroidismo hepatite C outras doenças reumatológicas como lúpus e artrite reumatoide o neurologista quando a manifestação principal é enxaqueca então precisa ter uma visão do especialista e outro que acompanha muito também é o psiquiatra quando tem muitos transtornos de humor depressão e ansiedade são esses os três principais profissionais médicos envolvidos na fibromialgia mas o principal é o reumatologista e que normalmente é o último a ter procurado é o último a ter procurado normalmente eles o paciente vai para o ortopedista porque acha que há algum problema na coluna alguma coisa articular então artrose aí vai procura o ortopedista e aí o ortopedista passa uma série de exames vê que está tudo normal às vezes ele encaminha para o reumatologista então por isso que o paciente chega com um monte de exames com uma bolsinha que normalmente os exames não tem nada podem possuir porque o indivíduo também pode possuir outras patologias associadas então artrose mas não por conta da fibromialgia mas porque esse indivíduo já possui outras patologias também quando tem outra doença associada a gravidade da lesão não justifica a quantidade de dor que o paciente sente então essa é a principal mensagem aqui os exames laboratoriais por definição são normais tá o PCR VHS todos os exames de sangue por definição são normais se a gente tem outra patologia a gente diz que tem uma síndrome fibromialgica associada àquilo tá então todos os exames são normais e uma quantidade absurda de exames que os pacientes fazem que são às vezes necessários já me ajudam muito na primeira consulta que eu falo já tá tudo excluído a gente pode começar claramente o tratamento pra fibromialgia então isso que é então essa é daquelas doenças assim que a gente sente um monte de coisa que vai no médico os exames dão todos negativos não aparece nada nos exames né e a pessoa acaba ficando mais irritada porque diz não tenho nada maior ansiedade porque não tem nada não tem nada não tem nada mas a pessoa tá sentindo dor a pessoa tá com estresse a pessoa tá agitada limita as atividades de vida diária não consegue fazer as atividades de vida diária o que ocasiona ocasiona uma piora significativa nesse indivíduo porque a gente chama de ciclo maldito da dor né então o que a doutora falou logo de princípio né que o sedentarismo é um dos fatores que pode desencadear né essa patologia né então esse indivíduo com dor ele não faz atividade física mesmo porque como ele tá sentindo dor referindo dor e dor intensa ele fala não não vou fazer mais nada então deita não faz mais nada e aí quanto mais você não faz nada mais o seu corpo sente dor então ele fica nesse ciclo maldito da dor que a gente tem que cortar esse ciclo com atividade física então assim o tratamento ele é o SOS que o médico vai estar dando uma medicação que é indicada pelo médico né que o médico faz o diagnóstico clínico junto com a medicação né que ele vai estar indicando para esse paciente né diante do quadro desse paciente então cada paciente tem o seu medicamento específico né no vale usado do vizinho do amigo do conhecido é importante ressaltar que cada indivíduo tem o seu plano de tratamento individual e aí depois entra nos tratamentos complementares que são importantíssimos né então ele vai para o fisioterapeuta vai para o TO que é o terapeuta ocupacional vai para o psicólogo esses profissionais vão estar trabalhando em conjunto para que esse indivíduo saia desse quadro desses sintomas que são sintomas muito difíceis né perfeito aí dá para entender muito mais porque vocês estão pedindo para a gente falar sobre esse tema né é encrencado encrencado o negócio porque dá muita agonia quando a gente tem alguma coisa se sente mal especialmente sente dor limita né a tua atividade física e de repente os exames não dão nada não dão nada não dão nada a gente vai fazer o seguinte a gente vai para o intervalo agora porque eu já preciso da minha paradinha e a gente volta agora para falar sobre tratamento como é que o interagindo ajuda as pessoas aí nesse processo como um todo tá bom e como fazer essa pessoa retomar sua plena qualidade de vida tá porque pelo que vocês já disseram isso é possível ainda bem é isso ainda bem vamos gravar com certeza gente olha só eu quero agradecer a todos vocês que pediram para a gente falar sobre esse tema né porque muito além do fato dele não ser um tema tão comentado tão discutido tão falado por aí é um negócio encrencado e que com certeza vai poder ajudar muita gente gente que tá por aí às vezes chateada porque vai no médico e não descobre o que que tem é chateada porque sente dores sente mal estar tá com distúrbio do sono etc não consegue identificar o seu problema e de repente cabeça pra cima de hoje vai poder ajudar essas pessoas a perceberem que elas têm fibromialgia mas precisa procurar o profissional certo né porque se não pode ter um diagnóstico confuso e errado e a gente já viu pra poder garantir que é fibromialgia a pessoa tem que ter quais são os dois foram dois né dor de fusa crônica e um sono não reparador seja acordar cansado quer dizer já são aí dois itens podem ter muitos outros mas esses dois eles vão identificar e já vão dar a linha pro profissional de que essa pessoa tem fibromialgia como é que trata esse negócio começar falando que o tratamento da fibromialgia é um tripé que bata por medicamentos que eu vou falar que são medicamentos que agem no sistema nervoso central então geralmente são antidepressivos anticonvulsivantes que melhoram a alteração do sistema nervoso central muitas vezes a gente prescreve uma coisa que eu queria aproveitar que estamos num programa de alto alcance pra falar a gente prescreve o antidepressivo eu tenho cuidado de explicar mas o paciente não toma fala me passou um remédio antidepressivo eu não tenho depressão eu tenho dor crônica então são medicamentos indicados pra isso nesse tripé também a gente tem os exercícios físicos que a Ana Paula pode falar mais e a terapia cognitivo comportamental então a dificuldade às vezes até do tratamento é uma dificuldade o diagnóstico e o tratamento é que a gente não consegue seguir esse tripé que gira por modificações de hábito de vida diário e é muito difícil modificar hábito de vida então se a gente não fizer esse tripé a gente não consegue um tratamento efetivo tá? Perfeito portanto isso olha, o remédio porque o remédio é mais fácil né? mais cômodo você tá lá no seu movimento diário você toma o remédio e quer que isso resolva mas a gente já tá vendo aqui ó não resolve tem que tomar o remédio tem que fazer exercício físico e fazer a terapia ocupacional tem que fazer mas eu acho que a medicação é um ponto de alerta porque o que acontece o paciente ele toma a medicação e como ele tem uma pequena melhora ele fala bom, eu não preciso de mais nada e eu não preciso dar continuidade a esse tratamento então assim a medicação e a cirurgia elas entraram agora como se fossem assim né? um pop star na vida do paciente então o paciente ele... cirurgia? é, o paciente ele... quando tem assim a possibilidade de um tratamento convencional por exemplo né? uma fisioterapia ah não vou ter que fazer muita fisioterapia eu prefiro fazer logo a cirurgia mas aí eu explico olha só mas depois da cirurgia você vai precisar fazer fisioterapia ah, mas aí depois é depois porque como se fosse uma mágica né? que ela vai tomar medicação e aí essa medicação vai fazer uma mágica na vida dela e ela vai poder voltar a vida ao normal só que esse indivíduo com fibromialgia todas as vezes que eu recebo um paciente como esse eu explico pra ele olha, a sua vida de hoje em diante ela mudou você vai precisar ter uma mudança drástica na sua vida então, dentro da sua vida você vai ter que incorporar os exercícios físicos pro resto dos seus dias aqui né? porque pra você não ter de novo quadros né? de agudos da patologia você vai ter que fazer constantemente na sua vida você vai ter que colocar atividade física você vai ter que diminuir o seu ritmo de estresse de vida não de atividade mas de estresse como a doutora falou ela vai ter que observar o estresse de outra forma e isso o psicólogo vai estar trabalhando com esse indivíduo por isso que esse tratamento ele precisa ser junto com vários profissionais e o terapeuta ocupacional também que eu achei fantástico porque a gente quase não fala sobre terapia ocupacional a gente sempre correlaciona muito atividade física também no tratamento e a gente acaba esquecendo as atividades de vida diária né? no cotidiano que essa dor ela vai negativar a forma que o sujeito vai realizar suas atividades então assim a terapia ocupacional vem pra adequar as atividades de vida diária que é às vezes ir ao banheiro tomar banho isso altera né? e proteção articular também conservação de energia então assim nessa conscientização também né? do quadro do paciente isso é muito importante porque ele precisa ter uma qualidade de vida ele precisa realizar suas atividades né? do dia a dia porque a proposta é essa reabilitar né? e habilitar pra que ele possa voltar a ter uma vida normal né? você diminuindo essa dor eu gosto dessa palavra que é a doutora falou que é habilitar entende? porque às vezes você não está reabilitando esse indivíduo mas você está habilitando ele pra uma nova vida né? então você cria habilidades nesse indivíduo desperta né? algumas habilidades que ele já tem que podem ser desenvolvidas e aí trazer qualidade de vida que tipo de habilidades podem ser desenvolvidas que tipo de trabalho que tipo de orientação que você dá pras pessoas que chegam lá e eu tenho a orientação pra uma mulher dona de casa e ela precisava muito realizar as atividades e não conseguir por conta das dores então assim quando for varrer você pode varrer dessa forma então a gente vai desenvolvendo habilidades e estratégias olha quando você for agachar você pode agachar dessa forma vamos testar vamos ver se essa dor vai aparecer e aí você vai adequando essas atividades com novas posturas né? e aí vai despertando nossa mas eu não sabia mas eu fazia errado pra levantar da cama vamos levantar de uma maneira diferente a partir de hoje então assim a gente vai modificando esse cotidiano essa rotina né? pra otimizar que bacana só pra gente falar até da cirurgia não existe nenhuma cirurgia proposta pra fibromialgia tá? é porque eu não sei se ficou claro pra todo mundo eu ia voltar pra perguntar pra cirurgia nenhuma nenhuma cirurgia proposta pra fibromialgia até porque o problema é no sistema nervoso central de baixo fluxo sanguíneo mas quando a gente tem associado uma osteoartrite que é a artrose do joelho alguma lesão ligamentar ela pode ser proposta e tem que ter todo um trabalho da fisioterapia de fortalecimento muscular de relaxamento muscular pra tratar muito mais intenso na fibromialgia que tem uma resposta central maior de dor tá? só pra não ficar claro não, é verdade porque isso ela fala eu digo deixa eu entender ali a atividade do espaço né? do interagindo mas a gente voltando a falar e da cirurgia porque em que casos né? que a gente que se aplica é o que vocês já estão trazendo aqui há bastante tempo que é um trabalho conjugado com vários profissionais juntos porque é diversas manifestações clínicas e que a gente precisa ter atenção pra todas essas manifestações clínicas então a gente tava falando que é uma doença que ela também atinge crianças em que medida as crianças elas são atingidas por essa doença porque embora não se tenha ainda né? uma resposta pra causas da doença mas por que as crianças elas acabam submetidas a esse estresse a essa questão toda a nossa sociedade ela cobra muito desde as crianças hoje em dia as crianças tem que fazer ginástica inglês falar inglês com seis anos isso deixa um estresse nas crianças também muito diagnosticar fibromialgia na criança é muito difícil uma vez que eles acham que só o ganho de secundário de não ir pra escola pediatra o reumatologista pediátrica tem muito dessa lida diária mas a gente tem já critérios clínicos de fibromialgia em criança que também é dor de fusa crônica associada à limitação porque a criança ela não limita a vida diária como um adulto né? além disso comprova mais uma origem orgânica da fibromialgia porque crianças que ainda não entendem muito bem disso também sentem dor de fusa crônica é um campo ainda meio nebuloso na ciência mas já tem descrito cada vez mais a fibromialgia nas crianças mostrando mais uma carga do estresse da necessidade de atingir metas cada vez mais cedo que a nossa sociedade impõe tá? Talvez também essa questão da vida atual da criança né? A gente tinha uma criança que saia pra brincar na rua hoje a gente tem uma criança que fica no computador e fica muito tempo sentada então esse sedentarismo pode ser um fator que é de aparecimento precoce da doença então esse indivíduo que já tem uma predisposição genética né? e tem um fator irritante importante como sedentarismo ele pode apresentar essa patologia precocemente né? Tem indicações preventivas? Sim Como prevenir? Nós temos o que a doutora já falou né? Atividade física é super importante Que tipo de atividade física? Então olha só atividade física eu vejo assim alguns pacientes chegando né? na fisioterapia dizendo poxa a fisioterapia é muito repetitiva né? Então eles acabam abandonando o tratamento por conta da fisioterapia ser uma atividade muito repetitiva mas eu digo que não que não por quê? Porque há agora várias formas de você estar realizando uma atividade física direcionada que não dentro só da fisioterapia clássica então a gente tem hoje o pilates por exemplo que está super né? assim em destaque né? O indivíduo com fibromialgia ele fazendo pilates a gente vê uma resposta super positiva não só da fibromialgia mas outras patologias que a gente vê um paciente com AVC um paciente com esclerose múltipla né? entrando dentro do estúdio de pilates e tendo no pilates uma alternativa para a fisioterapia clássica agora com certeza esse indivíduo que está num um estado agudo da fibromialgia ele vai necessitar de uma fisioterapia clássica a princípio para ele sair desse quadro álgico muito pesado né? sair dessa 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 inércia né? sair desse ciclo maldito da dor e depois esse indivíduo depois de realizar a fisioterapia clássica entrar dentro de outras atividades então não só o pilates aí ele vai para uma yoga ele vai para uma atividade de uma caminhada né? então ele vai sendo direcionado para atividades que ele pode realizar para o resto da vida e que ele goste o principal é que ele precisa se identificar e assim pacientes que falam para mim ah eu não gosto muito de atividade física não tem problema nenhum você tem que identificar essa atividade física é como se fosse uma medicação para você então você escolhe um dia e um horário aquele dia aquele horário é da sua atividade e ponto é interessante porque a atividade física é algo que se você quanto mais você faz aquilo parece que vai tomar conta de você daqui a pouco você sente falta até né? é algo que é um hábito né? é um hábito mesmo que você pode criar e pode fazer é diferença de fato na vida de qualquer pessoa né? de fato é eu já preciso ir para o intervalo a gente vai voltar e eu queria abordar também um pouquinho esse olhar para idosos né? a gente falou pessoal normal que esse pessoal normal da mulher na sua idade mais ou menos dos 30 anos e tal um pouquinho das crianças vamos falar de idosos também quando talvez seja muito mais difícil né? na hora em que essa doença aparece já numa idade mais avançada a dificuldade de se dar a volta por cima talvez a dificuldade até de diagnosticar das pessoas prestarem atenção porque a tendência vai ser dizer é velhice né? é velhice é da idade e aí não faz nada e isso agrava a situação desse paciente idoso vamos falar um pouquinho dos idosos? vamos para o intervalo então você que está aí nos acompanhando ouvindo esse tema será que você tem passado aí por uma por essa doença será que você está vivendo alguns sintomas dessa doença talvez você tenha procurado lá o seu médico né? ele fez os exames e você está aí nessa fase de irritação porque não tem nada não tem nada não tem nada os exames não apresentam nada mas você continua com dor você continua aí dormindo mal você continua sem poder fazer as suas atividades agora você já pode perceber que é possível que você tenha fibromialgia né? e aí é hora de procurar profissional é hora de procurar primeiramente o reumatologista reumatologista né? e esse reumatologista ele vai fazer os links aí com os outros profissionais que vão poder ajudar na tratamento e aí na evolução e quem sabe a cura da doença a gente não pode afirmar que tem cura mas com certeza pode trazer fazer com que a pessoa supere esses problemas todos e volte a ter uma vida bacana normal sem dor nenhuma sem nada bem menos dor com bem menos dor mas então não acabam as dores totalmente a tendência que a gente vê na prática clínica infelizmente não mas o paciente consegue voltar para as atividades de vida diária ter uma vida normal com menos dor com uma dor bem controlada aham aham então tá agora essa patologia tem picos né então assim as vezes o paciente fica por isso tão importante o psicólogo porque ele fica poxa mas olha só eu estou fazendo tudo e eu ainda assim de repente aparece uma dor e tal e e é assim realmente ela vai precisar aprender a conviver com com um diferencial ela vai ter assim quando ela tiver um estresse de uma viagem que é uma coisa maravilhosa pode ser que apareça uma dor né então a gente vai ver esse paciente mas a gente deixou de falar sobre até a doutora me pediu né e falou da gente falar sobre os exercícios aeróbicos né então todos os indivíduos eles precisam não só os indivíduos de fibromialgia né todos os indivíduos precisam fazer atividade anaeróbica e aeróbica e não existe nenhuma atividade hoje né que nós conhecemos que possuam as duas ao mesmo tempo então existem atividades que são anaeróbicas e aeróbicas a diferença é que o anaeróbico ele vê mais o fortalecimento o alongamento da musculatura cria resistência muscular e os aeróbicos trabalham o sistema cardiorrespiratório então você precisa ter essas duas características esses dois atributos dentro de uma atividade para esse indivíduo de fibromialgia e para os outros indivíduos também então assim esse indivíduo a princípio ele pode caminhar depois ele pode fazer atividades numa esteira ou então atividades numa bicicleta isso vai depender de do próprio indivíduo esse indivíduo vai entrar em contato com esse fisioterapeuta esse fisioterapeuta vai estar conversando com esse indivíduo para entender qual é a disposição desse indivíduo e ele experimentar ele precisa ter essa oportunidade de experimentar as atividades e ver aonde ele se encaixa e depois fez a dança ah eu cansei da dança não tem problema vai para uma luta né que são aeróbicos né ah eu cansei agora de uma luta eu quero fazer outra atividade então ele vai cria um conjunto de atividades o importante é que o exercício físico faça parte da rotina rotina e tem um tempo também da prescrição de exercícios tá pra gente importante a gente falar são 150 minutos de exercício por semana então o que a gente pode dividir 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes por semana na fibromial acho que eu sempre oriento que o exercício seja aumentado gradualmente ela não vai tolerar existe uma baixa tolerância ao exercício então precisa-se experimentar e persistir no exercício pra ter o pico de resposta demora-se um ano então a fibromialgia eu sempre bato isso no consultório exercício de persistência no exercício aumento gradual e persistir a resposta depois de um ano de exercício muito bom a gente deixar bem frisado aqui tá e pro resto da vida e pro resto da vida e os idosos também essa mesma linha de tratamento os exercícios são os mesmos o que que você doutora Ana Clara sugere lá no Interagindo para os idosos bom eu costumo muito falar também da prevenção né que a gente estava até começando a falar um pouco da prevenção e a doutora falou um pouquinho sobre o pilates então as vezes você está prevenindo e ainda nem e não sabe então assim o que a gente indica muito para os idosos são essas atividades físicas leves que hoje em dia você vê muitos grupos em praças fazendo um exercício então assim a gente indica muito o trabalho preventivo e no caso já quando tem um diagnóstico fechado quando chega com o diagnóstico a gente trabalha em cima disso e também nessa desconstrução que faz em cima do idoso porque já está velho então a gente tem que trabalhar um pouco essa desconstrução também com a família que isso é muito interessante porque ele já chega ali com o diagnóstico fechado difícil ainda tem toda uma rotulação da família ah mas não é isso podia ter acontecido antes mas não aconteceu então a gente tem que conversar bastante e trabalhar as habilidades aí dentro do quadro e aí lembrando né porque se esse idoso ele tem fibromialgia alguém mais jovem pode ter também né aquele abraço familiar né então aquela história de eu sou você amanhã cuidado tem que cuidar também um pouco por aí queridas muitíssimo obrigada pela participação de vocês eu acho que foi um tema ótimo tá bom é verdade comentário nós que agradecemos essa oportunidade né de podermos discutir amplamente um tema que tem uma enorme importância para a vida das pessoas né a informação leva uma mudança do hábito de vida a procura do profissional certo diminuindo o caminho da peregrinação da fibromialgia dos fibromialgicos então acho extremamente importante esse programa muito obrigada pela oportunidade bacana bacana muito interessante a construção que foi feita com os profissionais né colocaram um rematologista uma fisioterapeuta uma terapeuta ocupacional achei isso muito importante acho que vai ajudar muita gente que está assistindo o programa que está em casa né o tema da fibromialgia ser abordado dessa forma isso aí esse é o nosso objetivo esse é mesmo o nosso objetivo e saber que não está sozinho né que tem um monte de gente que tem resultado que pode ser um caminho bom né não desistir a família também é importante porque as vezes esse indivíduo está sem esperança essa família podendo ajudar né levar trazer incentivar nos primeiros momentos que são importantes como a doutora falou é um caminho longo é um caminho eterno né mas é um caminho é um caminho e é bom quando a gente tem um caminho pior é quando a gente não tem caminho nenhum né mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você também que está em casa participou com a gente a gente termina o programa aqui com boa música e olha quem canta pra gente hoje é o Marcelo Nascimento abençoando a nossa vida tá bom paz paz a glória da segunda casa será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro o que você perdeu é só acreditar que o nome santo de Jesus é poderoso pra fazer muito mais muito mais do que pedimos muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome a poder muito mais que esperamos muito mais que acreditamos o nome de Jesus é poderoso pra fazer muito mais muito mais não está tudo acabado é só o início de uma história a chave da vitória está em tuas mãos é só acreditar o nome santo de Jesus é poderoso pra fazer muito mais muito mais do que pedimos muito mais do que Deus eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais 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 de Deus pra mim não mais mais não mais Legenda Adriana Zanotto